E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Começamos a semana como terminamos, com muita variação nas condições do tempo. Nuvens de vez em quando, sol em vários momentos, mas à tarde e à noite as nuvens estarão aí, prontinhas para provocar chuvas isoladas. Aquelas que alguns veem, outros não. Aquelas que alguns tremem porque dá raio da trovão. Outros que ficam só no barulho, parece batucada de longe e nada mais do que isso. São as chuvas que acontecem neste verão muito quente, muito úmido e de clima abafado. Isso vai se prolongar ainda nos próximos dias. Tem muita água para vir por aí. Temperaturas elevadas, 30 a 32 graus no litoral, sensação maior do que isso. Na capital, 30 graus no interior, de 32 a 34 graus, muita chuva, tempestades e ventos fortes em várias cidades do interior paulista. Um abraço a todos. O Homem do Tempo O Homem do Tempo O Homem do Tempo